Olá, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por sua presença do outro lado. Estamos de volta com mais uma sessão Confúcio, as palavras do grande sábio Confúcio, sábio Leis dos quinto século a ser e estaremos vendo alguns paralelismos com a Bíblia Sagrada, a Bíblia Cristã, ok? Confúcio disse o seguinte, não viveu em vão aquele que morre no dia em que descobre o caminho, não viveu em vão aquele que morre no dia em que descobre o caminho. Isto faz-me pensar no ladrão que estava na cruz, um dos ladrões, que no momento da morte, que naquele suplício ali ao lado de Jesus, ele foi salvo. E Jesus afirmou hoje, mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, no último momento, ele encontrou o caminho, reconheceu o caminho, certo? E espero que não seja assim com muitos de nós, que possamos conhecer o caminho antes, para que possamos também ter a oportunidade de trabalharmos pelo caminho, para conduzir outras pessoas ao caminho que é Jesus Cristo. E Jesus disse, eu sou o caminho. Então, não viveu em vão aquele que morre no dia em que descobre o caminho. Ele ainda disse mais, tem aqui mais duas citações, se as ações de alguém são guiadas pelo lucro, esse alguém provocará muitos ressentimentos. E outra, o homem de bem, o homem de moral, o homem espiritual, entende o que é moral, o que é ético. O homem vulgar entende o que é lucrativo. E é isso que nós vemos também em nossos dias, as pessoas desesperadas pelo lucro, desesperadas pelo aqui e agora, certo? Não se importando com o que é ético, com o que é correto, com o que é moral, certo? E a Palavra de Deus, ela nos informa várias vezes, nos adverte contra a busca exacerbada, exagerada, do lucro, das coisas materiais. Nós vemos o jovem rico, que amava mais suas riquezas, do que o seguir a Cristo, certo? E a Palavra diz que o amor ao dinheiro, que o amor ao lucro, que o amor às coisas materiais, certo? É a raiz de todos os males, ok? Então, que todos nós possamos viver uma vida íntegra, santa, diante de Deus, que possamos seguir esse caminho que é Jesus Cristo. e jamais lutemos tão somente por bens, por coisas materiais, custe o que custar, e a mais negociemos a moral, o consenso, a ética, o bom costume, Ok? Mas que possamos pesar os dois lados em balanças fiéis. E que jamais vendamos a nossa alma, certo? E jamais negociemos a nossa alma. Que jamais busquemos tão somente as coisas materiais, esquecendo-se das coisas espirituais, ok? Que possamos pesar bem. E que possamos escolher o lado de Cristo, o lado espiritual, o lado da moral, o lado dos bons costumes. As pessoas estão indo atrás de lucros, atrás tão somente do que é físico, atrás dos prazeres imediatos, Custem o que custar, entregando-se de espírito, alma e corpo, e deixando as coisas espirituais para depois, sempre postergando, sempre protelando, sempre adiando, e pode chegar um dia em que não haverá mais tempo. Como aquele homem da cruz teve a sua grande oportunidade, conheceu o caminho no dia da morte. Espero que seja assim com cada um de nós, mas, infelizmente, pode não ser assim, pode não ocorrer, e pode não acontecer. Então, dediquemos nossa força, dediquemos nosso ser ao caminho enquanto é tempo. E busquemos sempre o lado da moral dos bons costumes, busquemos sempre a Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.